Olá, muito bom dia pra você. Brasil recebe doação de mais de 5 mil concentradores de oxigênio que vão ajudar no tratamento de pacientes com Covid. Avançam as negociações para compra e fabricação nacional da vacina russa Sputnik V. E veja também, o presidente Jair Bolsonaro inaugura ampliação da pista de pouso do aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná. Hoje é quarta-feira, 7 de abril de 2021. O Brasil em dia já está no ar. São 8 horas da manhã, nós estamos ao vivo pela TV Brasil e também redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro viaja hoje para a região sul do país. Vamos ao vivo a Chapecó, Santa Catarina. A repórter Ana Luíza Prazer traz ao vivo as informações pra gente. Oi Ana, bom dia. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia pra todos que nos acompanham. Isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro vem aqui a Chapecó a conhecer um trabalho que está sendo feito no combate ao Covid-19 e que tem dado resultados bastante positivos. Às 10 da manhã ele visita aqui o Centro Comunitário de Tratamento, o Centro Avançado de Tratamento à Covid, que conta aí com 75 leitos de enfermaria, que é essa aqui que nós estamos, e outros 20 leitos de semi-UTI que estão desocupados por conta da redução aí do número de casos da doença. Depois daqui de Chapecó ele segue pra Foz do Iguaçu, no Paraná, onde ele vai dar posse ao novo diretor geral, o novo diretor brasileiro de Itaipu Binacional, o general João Francisco Ferreira. Lá também ele vai inaugurar a ampliação da pista de pouso do aeroporto de Foz do Iguaçu e com essa obra vai ser possível fazer aí voos internacionais sem escalas. A gente acompanha na reportagem, vamos ver. Os maiores atrativos da cidade de Foz do Iguaçu, como o Parque Nacional do Iguaçu, continuam abertos, mas com restrições. Porém, o setor turístico agoniza em tempos de pandemia. Em fevereiro, desembarcaram apenas 59 mil pessoas no aeroporto e as cataratas receberam 45 mil visitantes. Números pequenos para um atrativo que chegou a receber 2 milhões de turistas em 2019. Estamos recebendo mais visitantes da região do Paraná e região sul do Brasil. Nós estamos recebendo em média 10% do que nós recebemos. Mas enquanto o aeroporto de Foz do Iguaçu caiu dos 23 pousos e decolagens diários para 5 ou 7 voos por dia, é que foi possível realizar uma obra substancial na pista, que dará mais segurança para os pilotos e viabilizará o serviço de outras companhias no futuro. Estamos na cabeceira da pista do aeroporto de Foz do Iguaçu, no Paraná. Há um ano atrás, todo esse local não existia. Era uma imensa ribanceira de 16 metros de profundidade. Tudo isso foi aterrado e agora a pista passou de 2.200 para mais de 2.800 metros de comprimento. Isso vai permitir que aviões de grande porte, principalmente voos internacionais, possam decolar e aterrissar nesse importante destino turístico do sul do Brasil. Permitirão um alcance maior às cidades atendidas com voos diretos, partindo ou chegando de Foz do Iguaçu, inclusive para países da América Central e dos Estados Unidos. O setor turístico espera que várias outras melhorias sejam feitas em Foz do Iguaçu com o apoio do governo federal e da usina hidrelétrica de Itaipu. E é claro que nós vamos trabalhar o nosso marketing para buscar esses passageiros, melhorar a nossa logística. E 2022, 2023, um novo cenário para Foz do Iguaçu. Uma injeção de 10 bilhões de reais no Brasil em investimentos privados. Esta é a expectativa da Infra Week, semana que marca uma série de leilões no setor de infraestrutura. Só hoje devem ser arrematados 22 aeroportos. A ação também inclui a concessão de ferrovias e portos até sexta-feira. No total, 28 ativos serão ofertados à iniciativa privada nos próximos três dias, o que deve atrair 10 bilhões de reais em novos investimentos. Os leilões acontecem na sede da B3, em São Paulo. Nesta quarta-feira, serão leiloados 22 aeroportos divididos em três blocos. O Bloco Sul é formado por nove terminais, entre eles o de Curitiba. O Bloco Norte 1 é composto por mais sete aeroportos, como o de Manaus. E outros seis formam o Bloco Central, que inclui as capitais Goiânia, Palmas e Teresina. O investimento total nos três blocos supera os seis bilhões de reais. O governo federal viabiliza importantes investimentos na infraestrutura do nosso país e promove uma melhoria muito importante na qualidade dos serviços prestados à população. Na quinta-feira, será a vez do leilão do primeiro trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, conhecida como FIOL. A Ferrovia de Integração Oeste-Leste é uma ferrovia que liga Caetité, que é um centro minerário superimportante da Bahia, a Indeus. Essa ferrovia vai gerar 3,3 bi de investimentos. Na sexta-feira, fechando a Infra Week, o governo federal faz o arrendamento de cinco terminais portuários, quatro no Maranhão e um no Rio Grande do Sul. Estão previstos mais de 600 milhões de reais em melhorias. Para o ministro da Infraestrutura, os leilões vão ajudar na retomada da economia e gerar mais empregos para os brasileiros. Um dos desafios que o Brasil terá logo na sequência desse enfrentamento à pandemia é a geração de emprego e, sem dúvida nenhuma, o setor de infraestrutura será uma alavanca para essa retomada. Seis novos ministros tomaram posse nesta terça-feira. As transmissões de cargos foram no Palácio do Planalto. Luiz Eduardo Ramos deixou a Secretaria de Governo e assumiu a Casa Civil, anteriormente ocupada por Braga Neto, que agora é o novo ministro da Defesa. Os dois ministros devem dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado em cada pasta, focado na condução das políticas públicas. A defesa continua na sua missão, na sua prioridade hoje do Covid. A defesa já vinha auxiliando, já tem auxiliado. É um trabalho que continua, não tem nada de novo no que está sendo feito. Ela só é um trabalho coordenado entre as três forças. O novo ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França, elencou como prioridade da pasta o engajamento do país junto aos esforços mundiais de combate à pandemia. Em diferentes partes do mundo, serão crescentes os contatos com governos e laboratórios para mapear as vacinas disponíveis. Serão crescentes as consultas a governos e farmacêuticas na busca de remédios necessários ao tratamento dos pacientes em estado mais grave. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, e o advogado-geral da União, André Mendonça, tomaram posse simbolicamente. Eles já haviam assinado o termo de posse na semana passada de forma reservada. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou a confiança na equipe de ministros. Aprendi também, depois da terceira idade, que o currículo é muito importante. Mas tem algo que é muito, muito mais importante que o currículo. É a confiança nas pessoas. E assim, nós devemos montar a equipe que se propõe, se voluntaria a estar conosco, em especial nos momentos difíceis. Mais equipamentos para o tratamento de pacientes com Covid-19. Chegaram agora cedo ao Brasil mais de 5 mil concentradores de oxigênio para ajudar na estabilização de pacientes com a doença. Vamos a Guarulhos. O repórter Dimas Soldi tem os detalhes para a gente. Dimas, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia para todo mundo. Olha, esse equipamento chegou por volta de 6h20 da manhã aqui no aeroporto de Guarulhos. Chegaram cerca de 1.800 concentradores hoje, mas o total serão 5 mil. Alguns já chegaram e outros chegam na semana que vem. E olha só, eu estou aqui com o secretário especial de produtividade, emprego e competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, que tem as informações aqui para a gente. Secretário, esses equipamentos, eles vieram de onde? Como que foi a aquisição desses equipamentos? Eles vieram dos Estados Unidos e da China. São equipamentos que vão salvar mais de 60 mil vidas nos próximos meses. Eles têm o potencial de substituir mais de 100 mil cilindros de oxigênio. Ou seja, o Brasil é um dos primeiros países do mundo a resolver o problema de falta de oxigênio que está acontecendo em outros países. Isso dá muita tranquilidade para a população. E mais importante, salva-vidas. A aquisição desses equipamentos ocorreu após um chamado do governo, do presidente Jair Bolsonaro, sob a liderança no Ministério da Economia do ministro Paulo Guedes e toda a nossa equipe, para mobilizar o setor produtivo para que eles pudessem fazer doações que viabilizassem essa importação tão importante. Foram 13 empresas que doaram um total de 35 milhões de reais de maneira voluntária para salvar vidas. No total serão mais de 5 mil concentradores, né? Mais de 5 mil concentradores. Cada concentrador desses atende um paciente. Aproximadamente 3 a 4 pacientes por mês. A gente multiplicando isso ao longo de 4 meses é uma quantidade enorme de pacientes que vão poder usar. Você pode ver que é uma caixa mais ou menos do tamanho de uma CPU de computador. Uma caixa que é um equipamento que você liga na tomada e a partir dali ele produz oxigênio a partir do ar ambiente. É uma invenção extraordinária, funcional e que vai salvar vidas. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. E, Renata, lembrando que eles acabaram de chegar aqui em Guarulhos e já hoje mesmo começam a ser distribuídos para todo o país, viu? Muito obrigado pelas suas informações. A gente agradece também a participação do Carlos Costa, do Ministério da Economia. Bom trabalho para vocês. E olha, o Brasil avança nas negociações para compra e também fabricação da vacina russa Sputnik V. Nesta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente russo Vladimir Putin conversaram por telefone. O pedido de uso emergencial da vacina Sputnik V está em análise na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nesta terça-feira, a aquisição da vacina russa foi tratada durante telefonema entre os presidentes Vladimir Putin e Jair Bolsonaro. Logicamente, dependemos ainda de resolver alguns entrados aqui no Brasil e estamos ultimando contatos com as demais autoridades. Então, eles avisam de como nós podemos efetivamente importar essa vacina. Esperamos, inclusive, caso aprovada a vacina Sputnik, nós venhamos a produzi-la no Brasil. Está previsto o envio de uma missão de vigilância sanitária brasileira à Rússia para inspecionar a produção dos insumos e da vacina Sputnik V. Essa visita, reitero que ela está pronta pela Anvisa para acontecer a qualquer momento, dependerá, lógico, do acerto com os nossos anfitriões na Rússia, ela trará, claro, informações muito importantes. E também nesta terça-feira, representantes da Anvisa se reuniram com governadores para tratar de pedidos de importação da vacina Sputnik. Onze estados protocolaram, junto à Anvisa, pedido de autorização excepcional para a aquisição de mais de 66 milhões de doses da vacina fabricada na Rússia. O Ministério da Saúde já tem tratativas, seja com o Fundo da Maléa, seja com a Fábrica Nacional, e assim que houver uma superação das questões regulatórias, estaremos aplicando a vacina aqui no Brasil, beneficiando a população brasileira. E a Fiocruz divulgou a previsão de entrega da vacina contra a Covid-19 para as próximas semanas. Até 1º de maio, vão ser 18 milhões e 409 mil doses da Oxford-AstraZeneca produzidas e entregues ao Sistema Nacional de Imunização. O auxílio emergencial começou a ser pago ontem e foi depositado nesta terça-feira o benefício para mais de 2 milhões de beneficiários. É bom lembrar que os depósitos são feitos em contas digitais por meio do Caixa Tem. O aplicativo pode ser usado para pagar contas ou compras pela internet, o que evita aglomerações. Hoje nós já temos mais do triplo da utilização média pelo canal digital do que tínhamos ao redor de agosto e setembro. Então isso é muito importante porque ajuda a evitar que as pessoas precisem sair de casa, e as agências podem realizar esse consumo de casa. Brasil em Dia fica por aqui. As reportagens de hoje você confere em nossas redes sociais. Excelente quarta-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri